Olá, crianças! Aqui é a Tia Carol, professora de espanhol de vocês. Estou aqui outra vez para a gente relembrar algumas palavrinhas que a gente vem estudando. Vamos lá? Então, a gente começou estudando as partes do corpo, né? E começamos a estudar as partes da cabeça. Aprendemos a dizer olho, orelha, nariz, boca, cabelo em espanhol. Agora, vamos para a outra parte do nosso corpo, tá certo? E aí, a gente vai aprender palavrinhas sobre os membros superiores, que são as partes do nosso corpo que estão do tronco para cima, tá? E os membros inferiores, que estão da cintura para baixo. São os membros que aparecem aí no nosso corpo, da cintura para baixo, tá certo? Vamos lá? Nós aprendemos quatro palavrinhas dos membros superiores, tá certo? Aprendemos a dizer braço, ombro, cotovelo e mão em espanhol. Vamos lá relembrar essas palavrinhas. Braço em espanhol se diz assim, ó. Braço. Braço. A diferença é que em português usamos C cedilha e em espanhol vamos usar a letrinha Z, tá vendo? Braço. Ombro em espanhol se diz assim, ó. Ombro. Ombro. Tá? Bem parecido, né? A diferença é que em espanhol começa com a letrinha H. H. A palavra cotovelo. Cotovelo. Essa parte aqui do nosso corpo. E se chama em espanhol de codo. Codo. Tá? E mão em espanhol, que se chama mano. Mano. E agora é a vez dos membros inferiores, tá? Que estão da cintura pra baixo. Quais são os membros inferiores que a gente vai aprender a dizer seus nomes em espanhol? Vamos ver. Começamos por perna, certo? O joelho e o pé. Perna em espanhol se diz assim, ó. Pierna. Pierna. E pé em espanhol se diz piede. Pier. Pier. Além dessas partes do corpo que vimos anteriormente, dos membros superiores e dos membros inferiores, vale lembrar que nos membros superiores, nas nossas mãos, temos que parte os dedos, tá? E nos pés, nos membros inferiores, também temos os dedos nos pés. Então, vamos lá aprender a dizer, né? Nos dedos da mão, a gente diz assim, ó. Dedos de la mano. E para os dedos do pé, a gente diz assim, ó. Dedos del pie. Dedos del pie. E vamos agora relembrar essas palavrinhas que a gente já estudou, né? Para cabeça, dizemos assim, ó. Cabeça. 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 Pescoço, em espanhol, se diz coelho. Coelho. Ombro, em espanhol, se diz ombro. Ombros. Tá? Braço, em espanhol, se diz assim. Braços. Braços. A mão, se diz mano. Mano. As pernas, se chamam piernas. Piernas. O joelho, se chama rodilha. Rodilha. E o pé, se chama pie. Quando for os dedos da mão, a gente diz assim. Dedos de la mano. E quando for os dedos do pé, a gente diz assim. Dedos del pie. Tia Carol agradece bastante que vocês tenham assistido ao vídeo. Espero que vocês relembrem essas palavrinhas que a gente vem aprendendo, certo? E chau, chau. Hasta luego. E aí